Olá meus amores, bom dia, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, com a tia, graças a Deus, está tudo maravilhosamente bem, e hoje, hoje é sexta-feira, mas vocês já vêm de um feriado, gente, descansaram no feriado? Sim, brincaram no feriado? Sim, então hoje é dia de trabalho, combinado? Então, meus amores, hoje, sexta-feira, 4 de junho, nós vamos falar na nossa aula de arte de hoje sobre o meio ambiente. Tia, meio ambiente na aula de arte? Sim, meio ambiente na aula de arte também, porque não é só na aula de ciências que nós falamos sobre o meio ambiente, certo? E a jacatinha vai dar um trabalho para vocês na aula de arte sobre o meio ambiente. Queira nem saber, mas vocês não é saber. Então, meus queridos, hoje, dia 4, amanhã é 5 de junho. 5 de junho é comemorado o dia mundial do meio ambiente. Em outras oportunidades, nós já falamos sobre o meio ambiente. Nós já falamos sobre os 3 R's, lembram? Os 3 R's que são reciclar, reduzir, reduzir e reutilizar. Já falamos, já assistimos vídeos sobre o meio ambiente. Mas hoje a tia está aqui para reforçar. Tia, por que que o dia do meio ambiente é comemorado no dia 5 de junho? Porque em uma reunião que reuniu, que juntou pessoas do mundo todo, decidiram que o planeta está ficando dodói, gente. Muito dodói. O planeta está ficando dodói porque as pessoas estão maltratando, maltratando, maltratando eles. Ele, as pessoas estão maltratando. Maltratando como, tia? Estão desmatando, estão provocando grandes queimadas, estão poluindo os rios, lagos e mares. E tudo isso faz com que o planeta fique cada dia mais fraco, mais fraco, mais fraco. E o planeta, vocês todos sabem que o planeta é a nossa casa. Não é a nossa casa? É onde todos nós moramos. Vocês cuidam da casa de vocês? Cuidam, ajudam a mamãe a cuidar. Tem que estar limpinha para a gente correr descalça, às vezes deitar no chão, certo? Que tal uma casa toda suja? Ou então uma casa cheia de buracos? Quem quer? Eu não quero. Então, como nós cuidamos da nossa casinha, nós temos que cuidar da nossa grande casa, que é o planeta. Certo? Então, nessa reunião, eles decidiram, nós vamos ter que fazer alguma coisa para ajudar o nosso planeta. Ah, vamos criar um dia especial para ele. Então, criou-se, determinou-se que o dia 5 de junho seria o dia mundial. Gente, eu estou falando é de mundo. O dia mundial do meio ambiente. Neste dia, ou durante toda a semana que antecede este dia, muitas pessoas falam, discursam sobre maneiras de como cuidar do meio ambiente. Mas e você, sabe como cuidar do meio ambiente? Hein? Ah, muito bem, sabem sim. Então, vocês, na nossa aula de arte de hoje, vão fazer uma arte bem bonita, bem interessante, bem chamativa. Que arte é essa, tia? Será um cartaz. Um cartaz? É. Vocês já viram cartazes na rua? Sim, já viram cartazes fazendo propagandas de loja, propagandas de políticos, propagandas de perfume, já viram? Então, vocês vão fazer um cartaz bem bonito. Mas isso é bonito, utilizando cores. Vocês podem usar cores fortes, cores fracas, quentes ou frias. Vocês podem utilizar pincel, canetinha, podem utilizar lápis de cor, gizes de cera, tinta guache. O que você achar que precisa usar, você vai usar. Como eu vou fazer esse cartaz, tia? Esse cartaz será feito, prestem muita atenção, numa folha A4. Aquela folhinha branca, pode ser a quadra, pode ser o ofício, aquela folha toda branca. Vocês vão fazer um desenho bem bonito, chamando a atenção do público, porque a tia vai publicar, gente. A tia vai mostrar para todo mundo as artes que vocês fizeram, chamando a atenção das pessoas para não poluírem mais o ambiente. Vocês podem falar sobre não poluir as águas, não poluir o nosso ar, não desmatar, não queimar. Então, vocês vão usar a criatividade de vocês, criar um belo cartaz, pedindo para as pessoas deixarem de adoecer o nosso planeta. Combinado? Eu espero a foto do trabalho de vocês, viu? Não precisa fazer vídeo, eu quero o quê? A foto que eu vou montar, um mural bem bonito, com todos os cartazes, chamando a atenção e vou mandar, a tia Cris e o tia Tita postar no Instagram da escola. Que tal? Ah, não esqueçam de colocar o nome de vocês, para todo mundo ver que foram vocês que fizeram. Certo? Vamos cuidar do nosso meio ambiente, porque ele é a nossa grande casa, é a nossa casa, é a nossa casona, grandona, que eu tenho que cuidar porque eu moro, porque minhas filhas, porque meu esposo, minha mãe, meu pai, minhas vós, meus avôs, enfim, toda a minha família. E vocês têm que cuidar porque a família de vocês também mora nessa grande casa. E todas as famílias do mundo! Entendido? Sim! Então, a obra de arte está entregue nas mãos de vocês. Façam uma arte lindíssima! E amanhã nós vamos postar. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau! Tchau!